Bom, então aí eu resolvi fazer esse vídeo aí, tempo real pra você, tá? Veja bem, a qualidade de nossos vestidos, como eu disse, qualquer vestido longo, 35, verifique, ó, qualidade aqui, fenomenal. Tem alguns lançamentos como esse daqui, tá vendo? Eu não te passei ainda, mas selecione 50 peças que eu estou te enviando com frete grátis pra Manaus, tá bom? Olha, vamos ver aqui os vestidos curtos. O sonho, os vestidos curtos, tá? Você pode estar selecionando, tanto faz o vestido como macaquinho, como conjuntinho desse, tá bom? Qualquer vestido curto, qualquer macaquinho, veja bem, 30 reais, tá? Ótima oportunidade pra você estar multiplicando seu dinheiro. Peça agora, peça em quantidade, tá bom? Fica aqui no aguardo, coisa linda mesmo, tá? Ótima, ó, temos bastante estoque pra você, bastante... Tchau, tchau.